Nossa próxima questão do ENEM 2014 é a questão 75, uma questão de fisiologia. Vamos lá. Um pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros em que guarda um concentrado de enzimas digestivas está ilegível. Ele não sabe qual enzima o vidro contém, mas desconfia de que seja uma protease gástrica que age no estômago digerindo proteínas. Sabendo que a digestão no estômago é ácida e no intestino é básica, ele monta cinco tubos de ensaio com alimentos diferentes, adiciona o concentrado de enzimas em soluções com pH determinado e aguarda para ver se a enzima age em algum deles. O tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar que a hipótese do pesquisador está correta é aquele que contém a cubo de batata em solução de pH 9, B, pedaço de carne em solução de pH 5, C, clara de ovo cozida em solução de pH 9, D, porção de macarrão em solução de pH 5, E, bolinha de manteiga em solução de pH 9. Bem, aqui a gente vai pensar qual distrator eu quero identificar primeiro, o relacionado ao pH ou o relacionado à proteína. Vamos começar com o do pH, pegando essas informações que a gente tem aqui no finalzinho das alternativas, certo? Bem, se eu estou falando de pH ácido, eu estou falando de pH entre 1 e 7, tá? Porque 7 é neutro. Então, o meu pH tem que ser menor que 7. Automaticamente, eu vou ficar aqui entre a alternativa B e a alternativa D, tá? Já eliminei 3, só de olhar para o número no final da alternativa. Bem, se eu estou falando de proteína, eu não posso falar de cubo de batata porque é carboidrato. Pedaço de carne é proteína, clara de ovo é proteína, porção de macarrão é carboidrato, bolinha de manteiga é lipídio, é gordura. Então, apenas a alternativa B e a alternativa C fazem sentido. A única que apresenta as duas condições que eu procuro, que é proteína, que aqui está representada pela carne, pH abaixo de 7, é a alternativa B. Então, automaticamente, essa é a minha alternativa correta, perguntinha bem fácil de ser respondida. E aí Legenda por Sônia Ruberti